Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Caixa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Edition e trazendo aí o primeiro episódio da nossa série em busca do link com os inscritos Fala aí Gueto E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto e hoje galera começamos finalmente a super série com inscritos Isso aí, será que a gente vai encontrar alguma coisa? Estamos aqui com a Cid, como é que é o nome Gueto? Monster Worlds, né? Foi a que eu mais recebi nos comentários E seguinte galera, a gente já fez a primeira parte do episódio, vai estar lá no canal do Gueto O link vai estar aqui na descrição do vídeo, passa lá pra conferir, mano, teve muita coisa mesmo legal que aconteceu E também alguns desastres porque é o nosso primeiro episódio, já vou avisando pra vocês que a gente vai ter problemas, ok? Porque estamos tentando corrigir aí E como é o primeiro episódio, a gente tem sempre alguns probleminhas pra tá verificando e tá corrigindo depois E é isso né Gueto, o que a gente vai estar? Já tem gente fazendo casa, velho Mano, tô fazendo uma casa aqui gente, a gente não vai morar aqui porque precisamos buscar alguma coisa Vamos procurar algumas coisas Ah, e antes de começar, vamos ver aqui quem tá no servidor, olha só Tem o Davidson, o Gueto, que eu não sei quem é O Thiago, o Tavi, o Apolo, o Pedrinho, o Everton, o Authentic, o Lucas e o Deadpool Muito obrigada pela participação de vocês E é isso, a gente adicionou bastante gente né Gueto, a gente teve um pouco de problema pra essa parte Sim galera, foi bem problemático porque, como vocês sabem, o Hermes ele tá meio bugado ainda E tem muita gente que não consegue conectar no Hermes, sério Então a gente teve que adicionar tipo assim, quase umas 50 pessoas pra poder achar 10 né Pra 10 conseguir se conectar É, que é o seguinte, tipo, a gente disse no episódio, na verdade no episódio intro né, da série Que a gente iria pegar os 3 primeiros que falassem, só que a gente tá adicionando e o pessoal não tá entrando Muita gente tá dizendo que não consegue se conectar, tá tendo o mesmo problema que o Gueto teve com a VPN e tudo mais E tem outros que o nick tá dando o que não existe, tá mandando o nick errado A gente tá tendo esses problemas, então a gente tá adicionando todo mundo E aí entra quem conseguir, e no caso entraram os 10 que eu falei pra vocês E vamos lá né Gueto, a gente não vai ficar aqui parado construindo casa mano A gente tem que procurar coisa interessante aqui velho, alguma coisa estranha Olha só, pega uma comida pra gente, pelo amor de Deus, cara, não tem nada Chama o pessoal pra vir com a gente, chama o pessoal pra vir com a gente mano Tá, vou chamar Vocês estão tudo lagadão mano A gente vê aqui ó, ó, aqui não é nada Tá, eu queria ver se a gente encontrava o crucifixo Porque falaram que nessa city tem uns crucifixos bem bizarro Só que até agora a gente não encontrou nada né Gueto Nada, nadinha Também a gente não conhece muito bem o mapa Tem uns inscritos que falaram que ia levar a gente pra lá Mas esses inscritos eles não conseguiram se conectar Então vamos nós mesmos tentar achar essa bagaça aqui E o pessoal tá tudo lá atrás da casa mano A gente tem que achar alguma coisa aqui ó Vamos falar com eles, sigam a gente Sigam nós, sigam nós Será que eu consegui falar? Tá meio bugado aqui o chat Eu mandei pra eles, mas acho que eles não viram Sigam nós, se sigam nós ficou meio estranho Mas é isso aí, vamos lá Nossa, dando fome hein Vou matar os animais que eu vi pela frente Caraca mano Sim, eu preciso de uma espada galera, sério Eu preciso de uma espada Vou tentar pegar uma arma Eu peguei aqui uns itens que estavam no chão de alguém Provavelmente era do Gueto Porque tem uma cela aqui que ele pegou lá no episódio dele Daí passe lá no episódio dele pra ver onde ele pegou essa cela galera Sim Nossa, você tá com a minha cela? Uma só? Eu tô com seus itens eu acho Eu tô andando aqui pro deserto velho Eu não sei pra onde a gente vai levar isso aqui E ah, tem uma coisa muito interessante que a gente precisa muito da opinião de vocês Que é o seguinte, a gente pensou inicialmente de estar fazendo um episódio em cada seed Só que depois a gente tava conversando, eu mais o Gueto E a gente não sabe se vai manter em cada seed Ou se vamos fazer tipo uns 3, 4 episódios por seed Pra gente verificar tudo que tem mesmo de bizarro nessa seed e tudo mais, né Gueto? Sim galera, porque eu acho que um episódio não vai dar pra gente ver tudo Então a gente vai fazer uns 3, 4 assim Pra gente poder olhar bem o mapa e ver se não tem nada de bizarro, né? É isso aí, daí a gente quer que vocês deixem nos comentários Se vocês querem que a gente faça desse jeito Ou que a gente faça um seed mesmo por episódio Só que aí acho que a gente não vai conseguir encontrar muita coisa estranha Se for só um episódio, né? Olha, eu tô andando aqui, vocês estão me seguindo? Vocês não estão me seguindo, mano? Eu tô sozinha Cadê vocês? Eu juro que eu não sei onde você tá Ô louco! Não sei onde você tá Meu Deus do céu, mano Eu tô jogando sozinha aqui Vocês estão de brincadeira com a minha cara, mano? Você encontra alguma coisa aqui, eu vou estar sozinha Ah, velho, eu tô no deserto Eu tô indo pro deserto Cá, eu vou te salvar Cadê vocês, mano? Eu tô vendo uma cabecinha lá atrás Ô, esse aqui é o Cruz? Nossa, que susto Eu pensei que era, galera Meu Deus do céu Nossa Sério, mano? Onde você tá? Sério Onde vocês estão, velho? Onde você... Você tá vendo nosso nick? Não, né? Não tô vendo nenhum de vocês Bom, deve ter umas três pessoas aqui perto de mim Me seguindo Pera, ó, vou dar uma olhada Tem quatro pessoas aqui Meu Deus, velho Eu tô basicamente lá onde a gente spawnou, eu acho Deixa eu ver Que é o alienicinho do... Vocês estão chegando pro exército Meu Deus do céu Se eu te achar, eu chego Caraca, cadê vocês, mano? Eu tô... Caraca Ó, alguém achou uma cruz Mas não me acompanharam Falei pra me seguir Caraca, mano Onde vocês estão? Eu chamei o pessoal pra me seguir Eles querem jogar sozinho As ideias Ai, caraca Cadê a cara, galera? Sério Mano, ela subiu Desapareceu Mano Você tava atrás de mim Como é que você parou de me seguir? Eu falei pra você Eu vou pegar uma madeira aqui Que eu não tenho nenhuma picareta Aí você sumiu Olha só Tô vendo um nick Pera aí Tô vendo dois nick Tem... É, tem... Ó, tô vendo você lá na... É você lá na frente? Ó, tô vendo o Authentic Deixa eu ver quem tá aqui comigo Eles estão construindo a casa, mano É pra gente procurar alguma coisa de estranho O que eles estão fazendo? Polo Você tá perto da casa Onde eles estavam construindo? Eu tô aqui de frente Não, eu tô no deserto agora Procurando você Não, eu não tô aí mais não Caraca, mano Esse episódio deu tudo errado Galera, calma, galera Calma que é o primeiro O primeiro tá sendo ruim O segundo vai ser pior Ó, quem for entrar pra jogar com a gente É o seguinte Vocês tem que seguir a gente Pro episódio fluir Porque se for cada um pra um lado Não vai ter como a gente fazer a série Vai ficar meio estranho Vai acontecer isso que aconteceu agora Todo mundo perdido Daí como é o primeiro episódio Vai dar essas coisas meio erradas aí mesmo Tô indo pra casa então, cara Vai pro ladão de tá a casa Eu tô lá na frente já Tô indo Tô chegando a casa Só que eu estou morrendo de fome Eu tô quase com uma perninha só de comida Nossa Eu tenho dois bifões aqui Nossa, tem um porquinho ali, mano Tá ficando de noite, velho Tá ficando de noite, velho Agora vai ficar sem Olha o templo ali Tá achando o templo? É, o templo tava perto da casa Então pelo menos tá chegando Caraca Ai Porquinho, vem cá Vem cá, porquinho Opa, carne Aleluia Vê pra cá Nossa, tá nascendo os husks, velho Ou os nômade Eu não sei o nome desse hobby Ai, meu Deus Um zumbizinho Ai, caraca Um zumbizinho tá me matando Alguém me ajuda Eu tô vendo você lá na trás Lá na frente, aliás Gente O zumbi tá atrás de mim Mata ele, alguém Mata o zumbi Pera Pera Ou, tentei acertar ele, né Mas tá meio complicado Ainda mais que esse lag Ele tá atrás de mim Socorro, gente Ah É sério Galera, ajudei cá Olá Eu ritei Mano Morri Não creio, velho Sério? Morri Não acredito Pode deixar com seus itens Galera, esse episódio tá muito bagunçado Sério Tipo Sim Tá terrível Foi só ela que morreu, não É, o Guetta também morreu É porque É porque como é o primeiro episódio Galera, ainda não sabe o que é pra fazer Mas agora que tá gravado É pra fazer o seguinte, galera Quando vocês forem entrar pra jogar com a gente É pra seguir a gente E procurar coisas estranhas no mapa Porque a galera tá parando no meio do caminho Pra construir casa, velho Não é pra fazer isso Sim, sim A gente vai procurando comida no meio do 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 Quando a gente for procurar as coisas A gente vai pegando comida no meio do caminho No meio do caminho a gente vai pegando recursos A gente não vai parar Parar pra nada É, a gente não vai parar Porque se a gente for parar A gente iria fazer uma série survival E não é esse o objetivo da série O objetivo é procurar coisas estranhas Isso Tá meio que cada um indo por um lado E tá tudo errado, mano Ai, mas é A gente tinha quase É assim É assim É o começo, galera É o começo É o começo Tá cheio de problema mesmo Mas, galera, a gente tem que apoiar Porque, mano Tem que apoiar, mano A gente tá tentando arrumar, né A gente tá tentando arrumar isso daí Sim E cadê você, Guito? Tô aqui, ó Vou encerrando o episódio por aqui Porque o pessoal tá meio atrapalhado Tá todo mundo separado Sim Tá meio louco A gente vai ter que conversar ainda muito sobre isso Mas, basicamente, o episódio de hoje é esse, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aquele like, seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante Lembrando que a gente precisa muito do apoio de vocês Pra tá continuando com a série Esse primeiro episódio Realmente foi meio atrapalhado Porque a gente não teve muito controle Com as pessoas que tão participando aqui Porque o primeiro episódio Não teve como avisar nada, né De como seria a série e tudo mais Mas agora que está gravado Que vocês viram qual é o objetivo Quem for participar com a gente Nos siga, por favor Não é, Gueto? Dá um tchau pra galera Bom, galera A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram Beleza? O próximo episódio vai ser melhor Vai ser mais organizado Vai ser nessa mesma seed, né Pra gente poder explorar as coisas bizarras E vale lembrar que o intuito É encontrar coisas estranhas no mapa Não fazer um survivor É, e quem conhece essa seed aqui A Monster Words Deixa nos comentários O que vocês acham aqui nessa seed Tipo, se tem algum crucifixo Se fica pra direita ou pra esquerda Pra gente ir em busca E começar a explorar, né Tipo, cavar pra baixo e tudo mais E lembrando que a primeira parte desse episódio Vai estar lá no canal do Gueto O link vai estar aqui na descrição do vídeo Então passem lá E apoiem muito também Porque é super importante E é isso, galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até a próxima Fui! Falou, galera!